Olá Sagittarianos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Isabel e eu tô aqui para trazer mais uma tiragem intuitiva para vocês. A tiragem de hoje vai ser bem curtinha, a gente vai ver se tem algum bloqueio e se tiver qual é o bloqueio que está te impedindo de chegar aonde você quer, de conquistar o que você deseja, tá? Só pegue se ressoar, pode ter ou não algo aqui para você, uma mensagem geral, tá? Então vamos lá. Bem objetiva vai ser a mensagem. Muita gente pergunta por que que as coisas das tiragens não acontecem, enfim, por que que eles não conseguem acessar a energia das tiragens, né? Então vamos ver qual é o bloqueio. Aqui Sagittarianos muito irritáveis, facilmente. Virginianos aqui, sinto... Ó, tô falando virgem, desculpa. Sagittarianos. Sagittarianos aqui, muito com dificuldade de soltar as coisas, sinto, tá? Dificuldade de falar não. Novamente, possibilidades. Aqui, Sagittarianos, vocês... É como se vocês quisessem novas coisas, acreditassem ser possível, novas possibilidades, novas situações, coisas muito melhores, mas vocês não têm medo de soltar o que vocês já têm, por mais ruim que seja, sabe? Assim, aqui algumas pessoas com dificuldade de falar não, de falar, de impor limites aqui. Você, por vezes, tem dificuldade de impor limite às pessoas, às situações, sabe? Porque você se preocupa aqui, de alguma forma, com a aprovação dos outros, eu sinto. Então o que tá te faltando aqui é um pouco de maturidade espiritual, um pouco de maturidade também emocional, de você... E aqui também um pouco de... De você soltar dependência familiar, eu tô sentindo. Sagittarianos. De você... Alguma... Alguém aqui com uma questão familiar, de você soltar aqui, é... A necessidade da aprovação, né? Porque aqui eles estão falando, é como se você até pensasse em soltar, até pensasse em fazer isso, mas você pensa muito e não faz. Você até pensa, mas você só pensa. Entende? Isso que eles estão falando. Então aqui, é... Você tem um mundo novo de possibilidades. Mas você precisa confiar que você é águia. Você precisa confiar que você vai conseguir, que essas possibilidades vão chegar. Se você pensa e acredita que tem, mas você não solta aqui, ó... Você não solta aqui um relacionamento ruim, uma situação ruim, um trabalho ruim, você... Quando você não solta algo, o universo entende que você tá satisfeito com aquilo. Sabe? Você fica meio que... Eu tô sentindo aqui algum Sagittariano em cima do muro por alguma situação, Sagittariano. Pode ser que você esteja numa transição entre o velho e o novo, e você, ao mesmo tempo que quer o novo, você não quer soltar o velho. E aí vocês adaptem pra qual situação é. Porque é como se vocês tivessem medo de ficar sem o novo e sem o velho. Então aqui vocês precisam entender, ó... O criador e o relâmpago. Vocês precisam soltar o velho e entender que vocês têm a capacidade de construir o novo. E aqui eu sinto que esse novo mundo de possibilidades aqui só é possível se concretizar em toda a sua potencialidade se você dar esse salto de fé de soltar o velho. De aprender a dar limites. Meu limite é esse. Se você quiser gostar de mim, goste. Se você quiser minha amizade, ok. Se você quiser se relacionar comigo, ok. mas o meu limite é esse. Sabe? Não de você abrir mão dos seus limites pra ter uma segurança com alguém ou com alguma situação. É de você soltar. De você aprender a se posicionar aqui. De você aprender... Olha só. Sai a carta do mestre. Sai a carta do criador. Sai a carta da águia aqui com as possibilidades. Ou seja, você tem tudo sagitariano pra conquistar o mundo que você quer. Mas você por vezes perde as chances aqui porque você tem dificuldade de soltar o velho. Velho assim, o que já não tá tão bom mais. O que tá estagnado de repente. Sai da zona de conforto, né? Sabe? Você tem que adquirir aqui um pouco de maturidade e eu sinto... Independência que eu sinto. Independência de tudo. Independência principalmente emocional no sentido familiar. Muito forte pra alguém, tá? Muito forte. Você é muito dependente aqui. Pode ser inclusive dependência aqui, familiar, mas no sentido assim... não de uma pessoa necessariamente. Pra alguém com certeza é porque eu tô sentindo muito forte. Mas pode ser aqui pra outro grupo dependência de crenças. Pode ser que você tenha esses medos e esse apego às coisas e essa dificuldade de se posicionar aqui por conta da sua criação. Sabe? De repente aqui pode ser que na sua infância ou você sentiu em algum momento da sua vida pode ser que você tenha sentido uma sensação de abandono. E aí agora você se apega nessa situação ou nessa coisa mesmo que não esteja te satisfazendo tanto ou que não seja exatamente o que você quer. Mas você se apega porque você tem medo de ficar sem novamente por conta dessa sensação de abandono em algum momento da sua vida. Tá? Pode ser no relacionamento, pode ser familiar. Enfim. Tá bom, Sagitariano? Então você trabalhar aqui primeiro a sua confiança em você. Segundo a sua confiança de que você pode criar o futuro que você quiser. Tá? Terceiro, se soltar aqui dessas crenças ou dessa necessidade de aprovação ou dessa dependência familiar porque é isso aqui que tá te impedindo porque eu sinto aqui Sagitariano que você até pensa mas você só pensa você não age. Tá? Então você pense e age pra soltar o velho e ir em direção ao novo. Tá bom, Sagitariano? Se ressoou pegue pra você caso não tenha ressoado nada não force tá? Aguarde os próximos vídeos nos próximos dias eu vou publicar também os vídeos mensais tá? então pode ter alguma coisa pra você lá caso não tenha tido nada aqui. Tá bom, Sagitariano? Hoje o vídeo é bem curtinho mesmo e bem objetivo tá bom? Grande beijo e até o próximo!